Vou continuar aqui, ó, deixa eu compartilhar. Cadê a gente? Aqui. Olha, então vamos lá. Aqui eu tô vendo, existe uma estrutura, aqui na frente, você consegue ver isso até naquela aranha pequenininha, que é da família Salt Seed, é aquela que tem uns olhinhos redondinhos, parecendo o gatinho do Shrek. Você consegue ver esses pedipalpos, então esse pedipalpa é tipo uma projeção que tem aqui no cefalotórax, e nos machos vai tá com uma parte dilatada, gordinha, que é onde ele armazena espermatozoide. Então basicamente ele pega o espermatozoide que ele produziu, ele guarda nessas bolsinhas e depois ele coloca na fêmea, tá? Então você olhar uma aranha, você consegue saber se é macho ou fêmea, se esse pedipalpa aqui tiver bem gordinho. Outra coisa, isso aqui é uma aranha que tem uma quelícera muito grande, que é essas coisinhas que eu falei que pegam, né? Então as quelíceras, elas ajudam a capturar a presa, se tiver uma glândula de veneno ajuda a inocular o veneno também, tá bom? Coisas que aranhas também podem ter. Oito olhos simples, no caso da aranha que tem o olho do gatinho do Shrek, a gente consegue ver eles bem grandões assim. No final do abdômen, elas têm as chamadas glândulas, têm as chamadas fiandeiras, que são as glândulas sericígenas, que elas produzem as teias. Então uma aranha vai produzir a teia lá no final do abdômen, na pontinha, ela vai tirando, se você um dia for ver uma aranha montando uma teia, ela vai tirando com as perninhas dela ajudando. Então ela produz uma glândula de cera, né? No final de sericígenas, que a gente fala. De cera não. É de... Ai gente, qual o nome do material que é feito a teia de aranha? Peraí, eu esqueci o nome. Teia de aranha. Vamos procurar. O que é feito? É uma proteína, mas eu tô tentando lembrar qual o nome da proteína. Seria elastina? Não. Depois eu vejo pra vocês, né? Cera não, falei errado. É um... Ah, é uma proteína, eu esqueci o nome. Depois eu vejo, é uma proteína com nome diferente. Que ela produz e aí, por isso que a teia de aranha, ela é muito firme, né? Às vezes você pode ver que choveu, a teia fica intacta, mas fica com as gotinhas penduradas, fica lindona, né? Tem aranha que produz teia, tem aranha que não produz teia. Isso depende da aranha. Na maioria das vezes, todas elas vão te picar, podem te picar, mas não quer dizer que vai causar alguma coisa em você. Na sua casa pode ter aquelas aranhas que tem aquelas pernas gigantes, sabe? Normalmente aparece em banheiro, no quarto. Aquelas que ficam no canto, mais ou menos? Faz nada com você. Ah, ela tem veneno? Tem. Mas mesmo se um dia ela ousar picar você, um, que você nem vai sentir, e dois, que o veneno dela não faz nada com a gente. Essas aranhas são boas porque elas pegam pequenos bichinhos em casa. Então, se não for algo muito aparente, tipo, alguém chegou na sua casa e viu que você tá com uma teia de aranha ali, né? Deixa ela, tadinha. Faz nada. Essas pequenininhas também que eu falei que tem o olhão do gatinho do Shrek, cara, ela vai mais fugir de você do que qualquer coisa. Ela não vai fazer nada, 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 nada. Mas existem aranhas que se picar, aí vai dar B.O., né? Tanto que existe até soro anti-aracnídico, né? Que é pra você tomar caso você seja picado por uma aranha. E se você souber qual que é a espécie de aranha, às vezes pode ter até o soro específico. Pra viúva negra, pra aranha marrom, aranha armadeira, pode ter específico pra elas. Outras coisas interessantes. Machos e fêmeas, indivíduos separados. Quando as fêmeas colocam os ovos, elas criam um casulo de seda pra guardar aqui os ovos dentro. Então, é chamado ovo e saco. Elas normalmente são predadoras ou caçadoras. Então, às vezes ela pode montar uma teia de aranha e esperar um bicho grudar ali pra ela se alimentar. Ou ela pode caçar ativamente. Eu já vi vídeo de aranha que faz a teia e fica com a teia nas pernas. E aí, quando passa um animal, é como se ela pescasse, cara. Ela pega e ela engloba aqui. Como se fosse uma rede, né? Isso. Sim. Como se fosse uma rede. Ah, mas que tipo de animal? A aranha pode pegar um pássaro? Pode, dependendo da aranha, dependendo de onde ela tá e tal. Às vezes ela pode agarrar um pássaro e comer um pássaro. Então, depende muito da espécie, né? E uma coisa super importante de aranhas é que elas têm digestão extracorpórea. Isso. Lembra que fungo também tinha digestão extracorpórea? Vocês lembram como que era de fungo? Eu não me lembro agora. O fungo libera as enzimas no substrato e depois absorve. A aranha faz a mesma coisa. Quando ela pega um animal, ela envolve com a teia dela. Ela vai inocular as enzimas dentro daquele, sei lá, aquele casulinho que ela fez. As enzimas começam a digerir o animal ali e depois ela só suga aquilo. Então, ela não faz... Como se fosse uma sopa, né? Oi? Como se fosse uma sopa. Isso. Tá? Ela botou as enzimas, as enzimas começaram a comer ali e depois ela absorve. Então, por isso que é digestão extracorpórea. Aí. Olha uma aranha aqui, a divisão, né? Isso aqui é o cefalotórax, que é a cabeça com o tórax junto e o abdome. Ou também chamado de prosoma e aqui embaixo opistossoma. Oito pernas no total, sendo as pernas todas saem do tórax. Nenhuma perna sai do abdome. As fiandeiras na ponta. Os pedipalpos, que ajudam a manusear o alimento. E as quelíceras, que são inoculadoras de veneno e ajudam a pegar também. Os olhinhos, que a gente falou. Olha as quelíceras aqui. Isso daqui é uma aranha salticide, que é aquela que eu falei que é bonitinha. Vou mostrar um vídeo pra vocês. Então, tem olhos simples. Essa daqui eu não gostaria de encontrar muito, não. Olha o tamanho da quelícera dela. Nossa, deve doer pra caramba ela. Olha isso daqui, não é perna. Isso daqui é pedipalpo, ó. Pequenininho. As pernas já estão saindo daqui, né? Agora, essa daqui é uma outra aranhinha. Parece que é um dentão. Isso daqui, mas... Parece que ela tá com um dentão, assim. Mas isso daqui, ó, são as quelíceras. As quelíceras, elas podem ser de cima para baixo pra pegar ou deitada, né? Essa daqui é de cima pra baixo. Essa daqui é deitada. Então, depende da posição. Olha o pedipalpo aqui também, tá? As teias de aranha, que são superfortes. Tem teias, algumas árvores que as teias cobrem a árvore inteira, né? Isso pode acontecer também. E aí, aqui eu coloquei algumas aranhas. Umas que são perigosas, outras nem tanto. Isso daqui é uma caranguejeira. Normalmente, a caranguejeira é perigosa porque ela tem pelos urticantes. Então, quando você encosta nesse pelo, te queima e dá uma alergia ferrada. Mas tem aranhas que não fazem absolutamente nada com você. Essa daqui de baixo não faz nada. Vocês já devem ter visto. Ela normalmente fica próximo de matinho. Ela é linda. Eu já vi uma dessa no lúster da varanga daqui de casa. Não tem nada, gente. Faz nada. Essa daqui de baixo também. Essa aqui que parece que tem um olhinho, tá com uma cara sorrindo. Essa aqui eu vou mostrar o vídeo pra vocês, que é a aranha que dança. Agora, essa aqui de cima é uma viúva negra. Essa do meio é uma aranha de jardim, se não me engano. Ela assusta mais do que causa algo. Mas assim, se ela picar, dói. Pode dar uma alergia. Mas as mais perigosas daqui. Viúva negra, que o veneno pode ser necrosante e pode atingir o sistema nervoso central. Armadeira, que a pessoa pode morrer também. E a aranha marrom. Essa daqui é uma aranha marrom. Então, as três são essas três muito perigosas. Eu não lembro qual delas, que é a loxoceles, que é o gênero. Eu acho que é a marrom. Deixa eu ver. Loxoceles. Eu fiz uma disciplina de toxinas e venenos. E eu não lembrava. É isso mesmo. Essa daqui é uma loxoceles. Mas eu fiz, mas só fiz, né? Não lembro. Tem uma aranha, que eu não sei, tipo... Não sei seu nome mesmo, mas o meu pai fala que é a aranha caranguejeira. Ela faz o quê? Ela, tipo... Pode dar para a gente chegar... Que assusta. A aranha caranguejeira, para começar, que a forma como ela tem a quelícera dela, é aquela que é de cima para baixo. Então, até ela conseguir te picar, você já viu que ela está perto de você. Ao contrário da que tem a quelícera assim, que é só chegar e dar um beliscãozinho, né? Essa daqui, ela ainda tem que levantar e tal. A caranguejeira, ela é perigosa porque ela tem pelos urticantes. Então, ao encostar nela, você pode ter uma reação alérgica muito forte por conta que queima. Mais do que ter veneno mesmo. Então, tipo, o pelo dela é pior que o veneno. É, não chega a ser pelo, né? Porque pelo a gente fala em mamíferos, mas são as cerdinhas, assim. Tem glândulas associadas aí embaixo, que aí liberam substâncias que podem dar muita alergia em você. Entendi. A febre e tal. Mas as perigosonas são essas aqui, tá? E aí, tem dois vídeos para mostrar para vocês. Aranha mexicana e... Vocês já viram o Lucas the Spider? Acho que não. Que isso, gente. Um nome assim, eu não conheço, não. Um das aranhas aqui, então, para vocês. Não é possível. Ó. Lucas the Spider. Legendado. Vamos ver um. Ah, eu tenho! Gente, segue isso aqui. É lindo! É lindo! Lucas the Spider. Tem vários. Tem vários, vários, vários. Aranha musical. Vamos ver essa daqui. Oi! Quando eu vou lá, eu quero ser o mundo mais musical. Spider. Meu nome é Lucas, eu sou o Spider. Eu quero te ver com um maravilhoso sonho. E se você me for, por favor, não me perdoe. Eu quero ser o seu cantor de novo. Eu amo esse vídeo. Ah, é muito bonitinho. Aranha! É muito fofo, muito fofo. E aí, aranha dançando mexicana. Fizeram essa montagem aqui com aquela aranha que eu falei que ela faz dancinha. Você fica repetindo isso o vídeo inteiro. Que ideia. Mas ela é conhecida como aranha pavão, tá? Olha aí. Um amigo imaginário desperta o melhor nela. Um amigo de verdade. Ai, que bonitinho! Só mostrar um pouquinho dela. Olha a aranha nas mãos desse biólogo. Olha o tamaninho. Gente! Também conhecida como aranha pavão. Uma pequena aranha saltadora. Esta gravação foi feita em Sydney, no sudeste da Austrália. E mostra o estranho ritual de acasalamento dessa espécie. Este é o macho da aranha pavão. Ele tem só 4 milímetros de tamanho. Mas é belíssimamente colorido. Ele realiza uma dança de cortejo extraordinária para impressionar a fêmea. Repare só. Ele sinaliza sua presença levantando as patas. Aí está uma fêmea observando cuidadosamente. Gente, isso é muito bonitinho. Em casa eu já vi algumas dessas assim. Mas não coloridas. Não coloridas. Não coloridas pela presença da fêmea. Reparem em seus movimentos. Nesse estágio, o macho frequentemente vibra seu abdômen. Cuidadosa e corajosamente, ele faz seus movimentos. Para atrair a atenção das fêmeas, ele balança suas patas com frequência. Mas espere, observe só. O macho expande um par de abas coloridas e levanta duas patas. Lindas cores. E adquire uma forma que parece a de um pavão. Por isso essa espécie recebe esse nome. Então, ele dança em frente à fêmea, balançando suas patas rapidamente. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Lembrando até os movimentos de um siri. Reparem na beleza das cores. Às vezes ele para, só vibrando o seu abdômen. Cara, isso é muito doido. Porque depois ele só vai mostrando mais isso. Essa aranha é muito maneira. E aí, achei incrível. Olha só. Na próxima aula, porque eu já sabia, impossível dar essa aula só em um tempo. Impossível. Na próxima aula, a gente vai continuar de artrópodes. E aí, eu vou me organizar aí para ver qual vai ser. Mas a gente continua falando de, falta falar de escorpião, entrar em inseto, crustáceo também, né? Mas é isso aí. Então, um beijo para vocês. Um beijão. E aí, eu vou me organizar. E aí, eu vou me organizar um time.